É um jogo de RPG, isométrico, com uma narratologia e ludologia muito mescladas, né? Com diálogos muito densos, descrições de locais muito densos também. Praticamente tudo no jogo é um objeto com uma descrição que o jogador, pelo personagem principal, pode observar, tocar, observar... ...muitas opções, uma densidade muito grande em texto, né? Eu vou avançar um pouquinho, que aí eu quero mostrar uma personagem aqui. Sui. Eu sei. Keep him close. It's easier to touch his spirit. That's why he talked the most. We and I know many things. Travel from Great Saltwater to home of biting lizards. What can we and I do you for? So many questions. Meda takes care of trade here, and her mother, Arden, takes care of the wombs. No shaman in town, but you may be able to trade for medicine. Meda takes care of trade here, and her mother, Arden, takes care of the wombs. Psycho. Medan takes care of things! Meda comes to play. Design. Depois eu utilizei o First Tide para tentar recuperar a vida do Sulik, mas ele não estava com nenhum dano Depois eu utilizei a perícia de furtar Eu roubei a jaqueta do Sulik Aí no cantinho já diz que eu roubei a jaqueta do Sulik e ganhei desse ponto de experiência por ter roubado a jaqueta dele E aí eu vou tentar Nessa outra personagem, eu observei ela A Maida Bachner E aí eu vou tentar furtar ela Tentar colocar a jaqueta do Sulik nela Só que não deu certo, ela descobriu Ela descobriu e... E me atacou Depois disso, todas as personagens da vila, da cidade Ficaram contra mim e estão me atacando Inclusive o Sulik depois vai me atacar E você vê que... As personagens, mesmo no combate Elas... Elas conversam entre si e ameaçam, intimidam E gritam, né? Isso tudo grafo textualmente, né? Até uma criança jogou uma pedra em mim pela janela Tô tentando fugir Aí mais gente jogou pedra em mim E eu acabei morrendo Eu morri ali E aí... É isso, esse é o gameplay... De fracasso que eu gravei, né?